Explosividade André Gravações Locuxero! Cadê meu bloco de cheiro? Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima O balacarnadão, levante os braços Pra cima, pra cima Quero ouvir, quero ouvir todo mundo cantando essa canção Vai sacudir, vai ar Quando Explosiva o coração É muita emoção Quero ouvir e diz Vai sacudir, vai ar Quando o meu amor Explose o coração É o mal É o bloco de cheiro A galera de Natal Joga a mão pra cima, todo mundo Liberou geral Tira o pé do chão E a mão em cima Quero ver Vai sacudir, vai ar Vai sacudir, vai ar Espanha o coração É muita emoção Vai sacudir, vai ar Vai sacudir, vai ar Vai sacudir, vai ar Vai sacudir, vai ar De mim, não, não Amor Por terra, céu e mar Eu vou Troca o cheiro Joga a mão Joga a mão Tira o pé do chão Vai sacudir, vai ar Vai sacudir, vai ar Quando o meu amor Passar Espanha o coração É muita emoção Vai sacudir, vai ar Vai sacudir, vai ar Vai sacudir, vai ar Quando o meu amor Passar Espanha o coração É muita emoção Como é que é? E não há quem resista A essa sinfonia Amores de revistas Soar Na magia desse dia De festa É pra levantar Foeira Levantou Joga a mão Joga a mão Joga tudo pra cima Na doutor Vai sacudir, vai ar Vai ar Quando o meu amor Passar Espanha o coração É muita emoção Vai sacudir, vai ar Quando o meu amor Passar Espanha o coração Levante os braços Sai do chão Oh, oh, oh Obre mão de tudo Pra gente ficar junto Não vou deixar você Curtir de mim A porra Por terça E lá Levante os braços Diz, diz, diz É difícil ouvir você Joga pra cima Vai sacudir, vai ar Valar Quando o meu amor Passar Espanha o coração É muita emoção Do amor Diz, diz, diz Vai sacudir, vai ar Valar Quando o meu amor Passar Espanha o coração É muita emoção É muita emoção Do amor Vai sacudir, vai ar Vai sacudir, vai ar Vai sacudir, vai ar Valar Quando o meu amor Passar Espanha o coração É muita emoção Do amor Vai sacudir, vai ar Vai sacudir, vai ar Quando o meu amor Passar Espanha o coração É muita emoção Do amor Jota C Re...? Re... Reco... Quero ouvir, quero ouvir Chora, mas chora baixinho Pra ninguém ouvir Grita Igual ao pecado Que quer resistir Vem, vem, vem Porque eu sou de cor Porque eu sou de cor Joga a mão Que arelê, que arelê Esse amor Esse amor Ai, 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 ai Que arelê, que arelê Chora, mas chora baixinho Pro meu ouvidinho Pra ninguém ouvir Grita Depois fica cansado O pecado Que quer resistir Por canção de cor Você me abraçou Por canção de cor Meu bloco cheira em cima Que arelê, que arelê Esse amor E arelê Esse amor Ai, 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 ai E arelê E arelê Esse amor E arelê Esse amor Chora Pro meu ouvidinho E vocês aqui, meus amores Vida Depois fica calado Depois fica calado Igual ao pecado Que é natal Porque eu sou de cor Você me abraçou Porque eu sou de cor Cor, cor, cor Brasil Que arelê Que arelê Esse amor E arelê E arelê E arelê Esse amor A galera aqui A galera arquibancada A galera dos camarades aqui Galera do 26thM Beijo pra vocês Vocês que estavam lá Falando assim, mãe Vocês estão muito danados, viu? Ó, eu tô de olho em vocês, viu? Eles estão querendo me ganhar, né, rapaz? Jogando a fofoca Jogando a boato Te pego, hein? Te pego na esquina Beijo pra vocês E a galera aqui E a galera aqui De novo Ai Eu tô acercando De novo Ai, ponto, 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 né Beijo pra vocês Quero ver Chora Mas chora maisinho Do meu ouvidinho Grita Vem, 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 vem Mas eu sou de cor Você me abraçou Porque eu sou de cor Joga a mão Sai do chão E arelê E arelê E arelê Ai, 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 ai E arelê E arelê E arelê E amou Oi, ai, ai, ai E arelê E arelê E amou Ai, ai, ai E arelê E arelê Quero ver, quero ver, quero ver Joga a mão, joga a mão Bate na palma, bate na palma Quero ver, quero ver E cheiro E cheiro Como é que é Hoje eu saí procurando você Chega do lado Hoje eu saí procurando você Chega do lado Já beijei um, já beijei dois, já beijei três Hoje eu já beijei Já beijei um, já beijei dois, já beijei três Hoje eu já beijei Fica com você Fica com você Fica Meu amor não tem querer Fica com você Fica com você Todo mundo joga pra cima Fica com você Hoje eu saí procurando você Hoje eu saí procurando você Chega do lado Te procurei pra te abraçar Pra te beijar Quando eu vim por mim Você não estava lá Te procurei Só pra te beijar Quando eu vim por mim Você não estava lá Em cada rosto Eu sabia Tá aí beijando Todo mundo se querer Já beijei um, já beijei dois Já beijei um, já beijei dois, já beijei três Hoje eu já beijei Beija minha porta, meu bem É com você Eu quero me comprar Perdi a sua vontade Todo mundo joga a mão Sai do chão Me pegue na mão e puxe Me veja na cara, me pegue Eu vou agora Me pegue na mão e puxe Me veja na cara, me pegue Eu vou agora Ficar com você Ficar com você Ficar Meu amor não tem querer Ficar com você Ficar com você Ficar com você Até o dia pra cima! Bora, 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 bora Como é que é? Hoje eu saí procurando você Chegando lá Hoje eu saí procurando você Chegando lá Te procurei pra te abraçar pra te beijar Quando eu decormi você não estava lá Te procurei Quando eu decormi você não estava lá E cada ronda eu só via você Saí beijando Já beijei um, já beijei dois E hoje eu já beijei Já beijei um, já beijei dois Já beijei três Hoje eu já beijei Beija minha boca Meu bem É com você Eu quero me curar E é que as mudas Todo mundo joga a mão pra cima Pula, pula, vem! Me pegue na mão e puxa Me beija agora Me pegue na mão e puxa Eu vou agora Me pegue na mão e puxa Me beija agora Me pegue na mão e puxa Eu vou agora Ficar com você Ficar com você Meu amor Eu vim querer Ficar com você Ficar com você Ficar com você Todo mundo joga a mão pra cima Bate na palma Bate na palma Na palma Na palma Di, di, di Que cheiro! Que cheiro! A bola que é Hoje eu saí procurando você Chegando lá Hoje eu saí procurando você Chegando lá Di, di, di Já beijei um Já beijei dois E hoje eu já beijei Já beijei um Já beijei dois E hoje eu já beijei Ficar com você Ficar com você Vem cá Meu amor Meu vim querer Todo mundo joga pra cima Vem, vem, vem Ficar com você 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 Até eu te conhecer Essa música está no nosso novo CD Que eu quero que todo mundo aqui Que está pulando comigo Que não está pulando Todo mundo que está ouvindo Lá do trem Lá da terra Lá do lado Lá do outro Com o CD que está maravilhoso Quando me perdi Diz Você Me fazendo rir Do que aconteceu E de medo Olhei Tudo ao meu redor Só assim Eu cheguei Joga a mão pra cima Tira o pé Do chão Você é a escada Da minha subida Você é o amor Da minha vida Quando eu abri Me olho Para adorrecer Verdade que me leva Ao viver Você é a escada Na janela A ave que vem de longe Com ela As esperanças Da minha vida Você é a tradução Do que é o amor E a dor Saiu Foi você Que me curou Quando o mal Partiu Foi que alguém Me mudou No momento Que quis Ficar junto De ti E agora Sou feliz Flaco Cheiro Carnadão Pega o chão Você é a escada Da minha subida Você é o amor Da minha vida Quando eu abri Me olho Para adorrecer Verdade que me leva Ao viver Você é a escada Na janela A ave que vem de longe Com ela Você é o amor Você é a tradução Do que é o amor Do que é o amor Do que é o amor O meu amor Segura a palma da mão Eu quero ver você Quando eu te perdi Diz Você é a Vim fazendo Vim fazendo rir Do que aconteceu E de medo Olhei Tudo ao meu redor Sozinho Cheguei Joga a mão pra cima Tira o pé Do chão Você é a escada Da minha subida Você é o amor Da minha vida Quando eu abri de olhos Quando eu abri de olhos É a verdade Que me leva A vida Você é a espera Na janela A ave que vem de longe Com ela A esperança Que arde Em calor Você é a tradução Do que é o amor Vai fazer assim agora Eu só liguei pra te dizer Não importa a briga Não importa a cara Super grossa Pare e me perdoa Eu só liguei pra te dizer Não importa a briga Não importa a cara Super grossa Joga a mão pra cima Todo mundo Eu só liguei pra te dizer Não importa a briga Joga pra cima Sai do chão Oh, oh, oh O que te diz? Amor, você é a melhor coisa que existe Acende tocar fogo o coração Pode pensar em seus beijos Eu me rendo Lá fora a chuva molha o meu corpo A saudade vai se aplicar Ontem eu sonhei com você Como fui povo amor Fui povo amor Fui povo amor A paixão Tá ligada ao sofrer Toca o cheiro Joga a mão pra cima Sai do chão Eu só liguei pra te dizer Não importa a briga Não importa a cara Se tem graça Se tem graça Para que me perdoa Eu só liguei pra te dizer Eu te amo Não importa a briga Não importa a cara Se tem graça Para que me perdoa Se tem graça Se tem graça Amor, você é a melhor coisa que existe Acende tocar fogo o coração Só de pensar em seus beijos Eu me rendo Lá fora a chuva molha o meu corpo A saudade vai se tráficar Ontem eu sonhei com você Com o novo e novo amor E novo amor A paixão tá ligada De olho na folia Beijo, tá ligada em rosa Beijo, joga pra cima Eu só liguei pra te dizer Não importa a briga Não importa a cara Se tem graça Para que me perdoa Eu só liguei pra te dizer Eu te amo Eu só liguei pra te dizer Eu só liguei pra te dizer Ontem eu sonhei com você Com o novo e novo amor E novo amor E novo amor A paixão tá ligada Todo mundo frio Joga a mão Levantou Eu só liguei pra te dizer Quero ouvir Não importa a briga Não importa a cara Vem me ver Cofrir Eu só liguei pra te dizer 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 Eu te amo Não importa a briga J.C. Records A galera do camarote Beijo pra você Meu amor A galera aqui desse lado também Todo mundo joga a mão pra cima Pra ficar bonito Na energia positiva Lá no céu Lá no céu Que eu quero ouvir Todo mundo cantando Essa canção assim Bem alto Se for ficar sem seu amor Diz aí Senti seu beijo Eu posso até tentar Só não aceito o que? Joga a mão pra cima Sai do chão Se for ficar Senti seu beijo Senti seu beijo Em cima do trio Em cima do trio Eu posso até tentar Um beijo Só não aceito seu beijo Só não aceito seu beijo Se for ficar sem seu amor Senti seu beijo Eu posso até tentar Eu posso até tentar Só não aceito o que? E joga a mão pra cima Sai do chão Se for ficar sem seu amor Senti seu beijo Senti seu beijo Senti seu beijo Em cima do trio Eu posso até tentar Tentar Só não aceito seu adeus Por que você não fica mais? Por que você não fica mais? Por que você não fica mais um pouquinho? Joga a mão pra cima Bate na palma Bate na palma Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir E deixa o laro Laro Vem pra cá Aqui nessa folha Só entra quem tem Paixão A cantar Sentir Bate na palma E diz E deixa o laro Aqui nessa folha Só entra quem tem Paixão Atenção Joga a mão pra cima E me sai do chão Oh! 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 E diz Não venha me dizer Que o que aconteceu Entre nós Foi chuva de verão Já diz no ditado Quem cala com o seguinte Eu não vou desistir Meus amores Não venha me dizer Que o que aconteceu Entre nós Foi chuva de verão Já diz no ditado Já diz no ditado Já diz no ditado Me cala com o seguinte Eu não vou desistir Se achar que o que aconteceu Se achar que amar não vale a pena Mesmo Se achar que amar não vale a pena Mesmo E deixa o laro, laro, vem pra cá Aqui nessa folia só e pra quem tem Mais alto, mais alto diz E deixa o laro, laro, vem pra cá Aqui nessa folia só e pra quem tem Atenção! Joga a mão pra cima e sai do chão Ou balança coqueiro E sacode a roseira e vem pra cá Ou balança coqueiro E sacode a roseira e vem pra cá Ou balança coqueiro Coelhos Clube, beijo Daniel Beto Vou cantar uma música nova maravilhosa Pra todo mundo pular, pra todo mundo zoar E tem! Fiquei sabendo que o homem foi a lua Que existe até uma nave espacial E tem uma festa cheia de trios elétricos Chamada carnaval Se existe o céu, meu bem, se existe o mar Existe uma forma de a gente se amar Te procurei, passei pelas esquinas Depois fui na avenida Até te encontrar Ah, foi tão bom te encontrar Pra te ver e te dizer Que tudo pode acontecer Ah, foi tão bom te encontrar Pra te ver e te dizer Eu bloco o cheiro, carnaval Joga a mão Tudo mudou de cor Tudo mudou Tudo mudou de cor Se existe amor Tudo muda de cor Se o cheiro passou Tudo mudou de cor Se o cheiro passou Segura, 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 segura Segura, segura, segura Está lançada agora a campanha Abraça e o seu vizinho Por favor, Camila Por favor, Raimundo Participação especial Aqui em cima Todo mundo agora Vai ficar abraçadinho Abraça, abraça Todo mundo aí Do bloco o cheiro E vamos começar assim Vai todo mundo pra Deixa eu ver Esquerda E depois todo mundo pra direita Todo mundo pra esquerda Todo mundo pra esquerda Todo mundo pra esquerda Todo mundo E todo mundo pra direita Todo mundo pra direita Todo mundo pra direita Todo mundo E todo mundo pra direita E se a canoa não virar Olê, olê E se a canoa não virar Olê, olê Todo mundo pra direita Todo mundo abraçadinho Deixa cair pra lá E todo mundo abraçadinho Deixa cair para o outro E todo mundo abraçadinho Deixa cair pra esquerda Segura, segura, segura Segura, segura, segura É Vilma A guerreira do povo Eu já cantei essa música Eu já cantei essa música, você viu? Olha, ainda tem tempo Eu cantei na sua campanha De não sei quantos anos Quantos anos atrás Eu lembro dessa música Um beijo pra senhora Adoro esse estado aqui, viu? Sou fã Fã da senhora Ah, eu vi uma ali no restaurante Eu vou falar com ela Sou só fã Vilma Um beijo pra todo mundo aqui do camarote Tô zoando, viu? Um beijo especial pra vocês E uma governadora Todo mundo do camarote Desse lado também Galera, chão, chintuai Mineiros Hoje tem festa, chintuai Aqui é de Minas Nós estamos no outro estado Começa, senhor Fiquei sabendo que o homem foi a lua Que existe até uma nave espacial E tem uma festa Cheia de trios elétricos Chamada Carnaval Oh, se existe o céu, meu bem Se existe o mar Existe uma forma De a gente se amar Te procurei Passei pelas esquinas Depois fui na avenida Ah, foi tão bom te encontrar Pra te ver e te dizer Ah, foi tão bom te encontrar Atenção, galera, galera Jogou pra cima Bora todo mundo Vem! Tudo mudou Tudo mudou de cor Se existe amor Tudo mudou de cor Galera dá destaque Tudo mudou de cor E o cheiro passou Grita e ae ae aô Grita e ae aê aô Ô, grita e ae aê aô Ae aê aô Segurou, segurou, segurou Abraça, abraça, abraça todo mundo Abraça, abraça, abraça todo mundo Todo mundo já sabe como fazer Todo mundo abraçadinho Vai cair pra direita Depois a fraqueza esquerda E todo mundo vem Todo mundo abraçadinho Deixa cair pra esquerda Esquerda E todo mundo abraçadinho Deixa cair pra direita Ninguém vai subir comigo? Todo mundo pra direita Todo mundo pra direita Todo mundo pra direita Todo mundo E todo mundo pra esquerda Todo mundo pra esquerda Todo mundo pra esquerda E todo mundo abraçadinho Deixa cair papado Todo mundo abraçadinho, deixa cair barato Todo mundo abraçadinho, deixa cair barato Manda um abraço pra galera do sábado de hoje Quero ver, quero ver É o Aue, é encontrar Já pode fazer o carinho assim, diz aí É o Aue, é encontrar Joga a mão pra cima, tira o pé do chão É o Aue, é encontrar Já pode fazer o carinho assim, diz aí É o Aue, é encontrar Joga a mão pra cima, tira o pé do chão Meu Deus, deixa fazer te amar, gentilmente pra dar teu olhar Como o vento e a brisa do mar e solir A tristeza não tem mais lugar, numa leite eu não posso morar Todo mundo joga a mão, me aguentou É o Aue, é encontrar 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 Com o vento e a brisa do mar e solir A tristeza não tem mais lugar, alô Alô meu bloco cheiro Todo mundo joga a mão, levantou É o Aue, é encontrar É o Aue, é encontrar Pra você, pra você, pra você, por mim Meu desejo é poder te amar Sapujo e não vai lá 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 E na vida até lá e sorrir A tristeza não vem no lugar No momento eu não posso morar Todo mundo me levanta Sai, sai, sai É um aoê, pra você Pra poder fazer um bocadinho assim É um aoê, pra você Pra poder fazer um bocadinho assim É um aoê, pra você Vou dar a volta no mundo, eu vou Mas eu só saio daqui E eu vou Vou dar a volta no mundo, eu vou Mas eu só saio daqui Essa visão do mundo, minha cabeça ainda não modificou Mesmo que você comenta Porque a razão alenta É que você cantou Vem ler a educação E não é que você pensa Eu quero ver meu corpo Cheira o carro a tal de Vou dar a volta no mundo, eu vou Mas eu só saio daqui Quando o coral negro passar E eu vou Vou dar a volta no mundo, eu vou Vou ter o mundo girar Mas eu só saio daqui Quando o coral negro passar E diga, é, diga, é Sou negão E diga, é, diga, é Sou negão Sim, sim, sim E diga, é, diga, é Sou negão Sou negão Sou negão Sim, 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 sim Joga a mãozinha pra cima E bate na palma da dor A palma da dor Vai Andrézão E bate na palma da dor Ela viu todo mundo Jogou sua rede Sim, cantam com a beleza Pra cima de Dois de fevereiro É dia de manjar Levo de oferendas E sem idolatria Eu vim querer Embora Exterminar Concego elas racistas E trazer ideais Amor e paz Concego elas racistas E trazer ideais Joga a mãozinha Joga a mãozinha Joga a mãozinha E eu chamo E eu chamo E eu chamo E vai lá Todo mundo joga a mãozinha pra cima Bate na palma, quero ouvir E a jangada vai sair Vem, 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 vem Minha jangada vai sair Pro mar Vou trabalhar Eu vim querer Minha jangada vai sair Pro mar Vou trabalhar Vou trabalhar Eu vim querer Minha jangada vai sair Pro mar Vou trabalhar Eu vim querer Essa eu quero ver Todo mundo cantando Eu quero te E quando? E quando? Que eu amo Você Eu quero Eu quero Preciso desse amor E quando? Que eu amo Joga pra cima Vem, vem Você chegou Vem, 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 vem Me entregou Seu amor Meu carinho Acabou Com a minha solidão O seu amor É uma lua de mel Meu amado Ilumina meus céus Do lado Minha doce Abissão Confesso Quando? Estou assim Tão preparada Na verdade Esse amor Me conquistava Não Te peço Que você Não me abandone Não Agora minha galera Solta a bola Quero ouvir Todo mundo cantando Eu quero Te E quando? Lindo Eu quero Eu quero Te beijar Te abraçar Preciso Esse amor Esse amor E quando? Anoitecer Vou pensar Que eu amo você Quando eu nasci Mamãe passou açúcar Quando eu nasci Mamãe passou açúcar Quando eu nasci Mamãe passou açúcar E é por isso Que eu sou toda Isso Eu sou toda Eu sou toda Eu sou toda Eu sou toda Doce Feito Mel Lamelada Feito Mão de Chocolagem Na Mãe Vem a de Lamelada Todo mundo Jogou Moranguim Moranguim Lá no amor Carinho Morangu 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 Oh, oh Pode Suco Passou açúcar Assim Mamãe passou açúcar Mamãe passou açúcar Mamãe passou açúcar Morangu Morangu Vem, vem! Bem de lamelada usa Rez come do chocolate Minha colar mar portion do pão Bem de lamelada usa Rez come do chocolate Tá falando a boca da chuva Moranguim, moranguim Tá falando a boca da chuva Moranguim, moranguim Pra gente dança Moranguim, moranguim Tá falando a boca da chuva 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 Bora, 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 bora Jogou pra cima, vem, vem, vem Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você O seu amor é como uma chama acesa, queima de prazer Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você O seu amor é como uma chama acesa Quero ver, quero ver, quero ver Eu já falei por Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde? Todo mundo levantou, levantou Quem tem força na perna, pula A ver de Roppa, 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 vim por você Ав recorder Roppa, roppa, vim por você ieve,ieve,eka Roppa, roppa, poppa vim por você Roppa, 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 vim por você autoppla, roppa, r disruption Quero ver, quero ver Cai, 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 cai Pra cima, tudo, tudo vai rolar Me adotou Jogou pra cima e vem Arerê, roubo, roubo, roubo com você Arerê, roubo, roubo, roubo com você Arerê, roubo, roubo com você Segura, segura, segura Segura, segura